A Secretaria Municipal de Saúde de Cordeirópolis confirmou a existência da variante P4 do coronavírus no município. Para a gente saber mais sobre esse caso, a gente vai conversar com a Bárbara Guimarães, que está na cidade e tem as informações ao vivo aqui para a gente, que já se sabe, hein, Bárbara? Boa tarde para você. Oi, Karina. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Falo ao vivo aqui de Cordeirópolis, hoje é como é feriado, o movimento na cidade está bem tranquilo, muito pouca gente circulando por aqui. Como você disse, essa confirmação veio através da Secretaria Municipal de Saúde e foi na tarde desta quarta-feira. Esses resultados de sequenciamento genético que identificaram a variante P4 foram feitos na USP de Pirassununga. Foram várias amostras enviadas e quatro deram positivo para a variante P4. Por enquanto, a cidade informou que ainda não tem como dizer se essa variante é mais preocupante, se ela é mais transmissível, mas disse que, de fato, o que motivou esse envio de amostras e essa preocupação foi porque, nas últimas semanas, o número de casos de Covid aqui na cidade vem aumentando muito. A gente lembra que, no final do mês de abril, a Unesp fez também um estudo mostrando que 20 cidades aqui do interior do estado já tinham a presença da variante P4. Cordeirópolis era uma delas. Só que, na época, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tinha confirmado. Além de Cordeirópolis, esse estudo que foi feito mostra também que a P4 está presente nas cidades de Sumaré, Rio Claro, Araras, Itapira, Iperó, Itapetininga e Cesário Lange, cidades aqui da nossa região. Agora, a Prefeitura disse que vai monitorar esses casos e reforçou todos os cuidados de distanciamento social e uso de máscara para os moradores. Os pesquisadores ainda não sabem qual a gravidade dessa variante, mas explicam que novas variantes aparecendo indicam que a pandemia está fora do controle e que o vírus está circulando muito nessas regiões. Vamos seguir acompanhando para ver os desdobramentos dessas confirmações por aqui, Karina. Com certeza. Obrigada, viu, Bárbara, pelas suas informações ao vivo aqui para a gente.